Eu pensei que uma possibilidade para a gente, uma janela, para penetrar-se na teologia das leituras hoje, podia ser uma palavra, uma mulher, uma mulher, uma mulher, hoje a gente vai pegar pronto só, a palavra é caminho, 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 e o verbo nasce dessa palavra, o verbo caminhar, acertar o caminho, descobrir, itinerar o caminho, educar as crianças, os adolescentes, os jovens, para que eles descubram o caminho para a vida. E podem perceber que de fato é assim, vocês podem pegar a primeira leitura, não é isto? Então a palavra caminho aparece claramente aí, é isso? Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. Uma palavra caminho aparece aí, e se a gente faz uma galera, os caminhos não são como os vossos caminhos. Tudo não é a mesma coisa quando a gente está caminhando. O salmo, se não me engano bem, é na última estrofe, é isso? O salmo, se não me engano bem, é na última, é na última, é justo o Senhor em seus caminhos. É justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor tem caminhos, e os caminhos do Senhor são justos. E Ele age, enquanto nos acompanha, e caminha conosco também. Ele age com justiça. Ainda que propriamente a palavra caminho aparece na segunda leitura, eu pensei que a gente podia substituir. Vejam aí, São Paulo dizendo assim lá. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir, mas por causa de vocês, a missão que eu ainda tenho e quero ficar. Eu pensei que a gente podia substituir os dois lados como sinto-me atraído por dois caminhos. Mas, todo mundo sabe aqui, a gente não pode caminhar dois caminhos ao mesmo tempo. A gente tem que fazer uma escuta. Não é isso? A gente não pode ter uma perna em um caminho e uma perna em outro. Mas, aliás, quando a gente faz isso, a gente se perde. Não é isso? A gente fica partindo. A gente não fica mais um tempo. Aí, é necessário discernir diante dos caminhos propósitos. O caminho que me faz feliz. Aliás, eu pensei também que a gente podia fazer uma pequena observação sobre o Evangelho. É mais o caráter teológico, peragógico, essa observação. Quando o patrão, a personagem do patrão, essa parábola de Jesus, diz assim, Por acaso, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertença. Aqui, a gente tem que colocar isso primeiro dentro do conjunto todo da parábola. E depois dizer que não é a mesma coisa que a gente aprende hoje. Hoje, a gente aprende assim, olha. Isto é meu, eu faço com isto que eu quero. Por exemplo, esse caso é meu, eu vou com ele para onde eu quero, algo que eu quiser. Por exemplo, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Dizem, por exemplo, uma corrente do movimento feminista. Aqui, a gente não podia corrigir essa frase. O corpo é meu, mas eu não faço com ele o que eu quero. Eu faço com o teu corpo o que me realiza mais com o que eu sou. E o que me faz construir um mundo humano e melhor. O caso é meu, mas se eu posso deixar no carro, pegar carona com a minha esposa, com o meu filho. Se eu posso pegar carona com um amigo meu. Se eu posso ir de um zoom de ônibus, sabendo a porcaria da minha esposa pública. Mas eu contribuo para que haja comunidade nessa cidade. Porque nós sabemos um dia que essa cidade vai parar. Porque o carro compensa muito por esse símbolo. do individualismo é meu, eu vou colocar e faço o que eu quero. A gente não faz o que a gente tem o que a gente quer. A gente faz o que a gente tem aquilo que ajuda a realizar o que a gente tem de melhor. E aquilo que ajuda a gente a construir o que a gente tem de melhor. Só essa pequena observação. Jesus não compactua com essa epenêntica do eu faço o que eu quero, quem manda a mim sou eu. Não. E ainda mais quando se trata da gente se colocar num espaço público. Que não é meu, que é nosso. E esse é um desafio para a gente construir uma cultura do que a gente respeita o espaço público. O que a gente percebe que o comunitário tem precedência sobre aquilo que é individual. Voltando à história da Carina. No começo, os cristãos, eles foram conhecidos como os homens e as mulheres do caminho. Assim, o Novo Testamento algumas vezes chama os primeiros homens e as primeiras mulheres que se apaixonaram por Jesus e seguiram o caminho proposto por ele. A gente podia até dizer que, propriamente, Jesus não tentou uma religião, não tentou um código moral. Jesus não instituiu uma igreja pronta assim, acabada. Jesus propôs um caminho, Jesus viveu um caminho, um caminho que se apresentou novo. Jesus brilhou caminhos no seu tempo e chamaram a atenção dos seus contemporâneos. Jesus viveu, Jesus viveu um caminho tão bonito, tão orgulho, cheio de pernúmia, de paz, que encantou Jesus. A gente podia pensar assim, que Jesus é um caminho mais do que uma norma, uma obrigação, uma lei. E ele mesmo vai dizer depois, eu sou o caminho, eu sou o caminho. É uma das imagens em que Jesus fala de si mesmo. Eu tenho a impressão que essa teologia do caminho é uma teologia bacana para a gente viver. O Evangelho de Jesus Cristo, para a gente ser coerente com a nossa fé. No século XXI, nesses anos que inauguram o novo século, uma cidade urbana, por exemplo, o Recife. Então, mais do que a gente empurrar o ego a parte das pessoas, uma ideia, pregar, um ideal, falar de princípios. Essas coisas todas são boas, mas eu diria assim, elas são boas secundárias. Porque tem uma impressão, que uma primeira coisa que a gente queria fazer, é apresentar Jesus como um caminho. Convidar as pessoas a trilharem esse caminho que é Jesus. Para as pessoas fazerem este caminho que é Jesus fez, este caminho que é Jesus. Não somente a gente convidar as pessoas para entrarem no caminho de Jesus, para viverem o caminho de Jesus. Mas nós mesmos, nós mesmos, todos nós, todas nós, deveríamos, acima de tudo, viver o caminho que Jesus anunciou. A trilha que Jesus anunciou, a trilha que Jesus anunciou, a trilha que Jesus anunciou, viver o caminho que Jesus anunciou. Antes da gente falar para os outros, a gente, antes de apresentarem por ali, a gente vai seguir esse caminho. Eu gosto de uma frase de João Lernero, que eu lembrei. João Lernero, naqueles períodos conturbados dos anos 60, disse assim, Eu fico impressionado, João Lernero disse. Com a quantidade de jovens, que saem de casa, sabendo onde querem chegar, aonde querem chegar. Eu tenho a impressão, que a gente poderia pensar isso para a gente, Lernero. Quantos de nós sabemos aonde querem chegar? Nós temos um itinerário, mas a gente pega o trem errado. Não são todos os instrumentos, não são todos os trens, que me fazem chegar lá, onde eu decidi chegar, trilhando por esse caminho. Aí a gente tem que aprender a fazer escolhas, a disserir. Esse verbo é fundamental para esse início de século, discernir tantos caminhos propósitos, qual é o caminho, o melhor caminho, que me leva a viver a fidelidade no Evangelho de Jesus. E Jesus oferece hoje para a gente, o critério para discernir, é o critério da justiça. Se os caminhos que se apresentam para mim, são caminhos injustos, esses caminhos não são os caminhos de Deus. Porque todo caminho que é animado pelo Espírito Santo de Deus, tem a justiça como fundamento. E aí, aí, eu pergunto com essa palavra, Jesus ministra bem, nós temos uma lógica, o mundo tem uma lógica. Esse mundo também, que a gente vive capitalista, nesse projeto neoliberal, que mesmo mostrando que não tem mais base para sustentar a caminhada da humanidade, mas os grupos são fortes, econômicos, políticos, culturais, religiosos, e insistem em animar um pouco mais gléia na fogueira desse projeto falido do capitalismo neoliberal. O que quero dizer é que a lógica é a lógica, primeiro a gente privilegia os primeiros, depois a gente privilegia os últimos. A gente constrói uma sociedade onde tem primeiros e últimos. Aos primeiros tudo, para os últimos nada. E Jesus propõe entender essa lógica. Jesus diz, os últimos devem ser os primeiros. Aqueles que são os últimos na sociedade, devem ser os primeiros. a ter educação, alimentação, saúde, cuidado na fé, carinho, afeto. Por quê? Porque eles são os últimos. E os últimos são os preferidos de Deus. Não é que nós, que somos primeiros, e eu estou me incluindo, pensando a sociedade assim, não é que nós somos ruins. Não é que nós conseguimos o que nós temos de volta de palestras. Não é isso. Não é um discurso contra a classe média. Mas é para dizer que Deus fez uma opção. E que Jesus chama a gente, convida a gente, para fazer esta opção no caminho do sentimento dele. Cuidar dos últimos. Os últimos, dedicar tempo e atenção da gente, para cuidar das pessoas que são úteis na sociedade. Os idosos, as crianças, os jovens, os usuários de drogas, muitos homossexuais, muitas mulheres empobrecidas. As populações de drogas, as populações de drogas, as populações de drogas, pessoas portadoras de produtivo de deficiência. Pessoas que vivem na fase terminal de uma doença. Pessoas que estão abandonadas, solzinhas, solitárias, largadas, entristecidas, empobrecidas, desanimadas, os úteis, os úteis. Quem somos nós para questionar uma opção que Deus fez? Deus vai dar a mesma resposta que Deus deu para aquele trabalhador afogado. Eu criei o mundo todo, tudo para Deus. E eu quero dar o mesmo. Eu estou dando a ele, mesmo que dei a você. Olha que bonito. Deus não dá mais para os últimos, e dá menos para os primeiros. Receberam? Deus dá o mesmo. Mas a gente é tão egoísta, que a gente se queixa e quer mais. Vamos ficar com essa reflexão e passando os seis minutos. Padre Walter não vai reclamar mais, até daqui a um mês. A gente podia terminar lembrando de novo estes quatro últimos decícitos. Então vamos terminar juntos? Vamos todos nós? Vamos terminar? Vamos. Toma o que é teu e volta para a casa. Toma o que é teu e volta para a casa. Eu quero dar a este que foi contrário, por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso eu tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja? Porque eu estou sendo bom. Vamos repetir a frase. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra das altas. E aí, vamos lá.